É neste terreno em Vila Velha que vai ser construída a primeira casa da mulher brasileira no Espírito Santo e vai ser um espaço de atendimento humanizado às mulheres em situação de violência. Aqui vão ser oferecidos nove serviços especializados, entre eles acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia e promotoria de justiça especializada, alojamento de passagem e brinquedoteca. A Casa da Mulher Brasileira, em primeiro lugar, representa a integração do serviço de atendimento de enfrentamento à violência às mulheres. É quando a gente integra o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, o Estado, o município com acolhimento. É um grande condomínio de serviço para atender as mulheres e, quiçá, futuramente, nós podemos também colocar qualificação, profissionalização, serviços que atraem essas mulheres, de alguma forma, inserem essas mulheres no mercado de trabalho, que também é uma forma de reduzir as violências. Nós entendemos que as mulheres de violência doméstica precisam serem acolhidas para terem seus direitos preservados, para que não possa acontecer um feminicídio. E hoje nós estamos dando um passo gigantesco na cidade de Vila Velha, para que a gente possa proteger as nossas mulheres. Esse apoio, ministra, também é importante para que a mulher denuncie, porque muitas vezes ela não tem para onde correr. E essa casa vai ser esse apoio para ela? Sim, porque ela tem os nove serviços, ela tem o abrigamento provisório de 48 horas, que é o tempo da equipe de apoio psicossocial ver se encaminha ela, se a polícia tira o agressor do lar. Então é o tempo necessário para ela ter segurança para voltar para casa.